Quer criar a oportunidade de ter ensaio o ano todo e com baixo custo? O Mini Ensaio veio com tudo e você pode criar cenários incríveis aproveitando as datas comemorativas e abusando de temas criativos. Eu, Pathy Villela, fotógrafa de família e a Educar podemos te ajudar. Quer saber como? Vem aí o curso Mini Ensaio Temático com Bebês e Crianças, Selva! Vou te dar muitas dicas sobre referência, estilo, fidelização de clientes, equipe, equipamento, montagem de cenários, cliques, direção de crianças e vamos bater um papo sobre mercado e negócio. Ah, e para a montagem do cenário vai ter um pulo do gato daqueles. Já ouviu falar do Faça Você Mesmo? Com os cursos aqui da Educar você pode criar peças incríveis e com pouquíssimo investimento. Você certamente irá atrair muitos clientes e terá um portfólio cheio de amor e fofurices. Amém.